Olá, tudo bem? Em todo o país estão sendo realizadas conferências de segurança alimentar e nutricional. A do nosso município aconteceu no último dia 24 de junho. Durante todo o dia, vários segmentos da sociedade estiveram discutindo as questões pertinentes ao tema. Questões que dizem respeito a todos nós. Em torno de 100 pessoas debateram os rumos da alimentação do nosso município, onde vivem aproximadamente 84 mil habitantes. A segurança alimentar e o direito humano à alimentação adequada são garantidos por lei em nosso país desde o ano de 2006, através da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. A lei representa a consagração de uma concepção abrangente e intersetorial da segurança alimentar e nutricional, bem como dos dois princípios que a orientam, que são o direito humano à alimentação e a soberania alimentar. De fato, compreender a segurança alimentar e nutricional como um direito humano fundamental representa um enorme passo para vencermos a fome, a desnutrição e outras tantas mazelas que ainda envergonham o país. E abre a possibilidade para que, em futuro breve, qualquer brasileiro privado desse direito essencial possa cobrar do Estado medidas que corrijam essa situação. Da mesma maneira, vincular à segurança alimentar o princípio da soberania alimentar. É reconhecer o direito de nosso povo em determinar livremente o que vai produzir e consumir de alimentos. O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional cria condições para a formulação da política e do plano nacional nesta área, com diretrizes, metas, recursos e instrumentos de avaliação e monitoramento, compostos de ações e programas integrados envolvendo diferentes setores de governo e a sociedade, na busca pela alimentação suficiente e de qualidade para todos. Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Isto é segurança alimentar e nutricional. Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse é um direito do brasileiro, um direito de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais de cada região. Situações de insegurança alimentar e nutricional e insegurança alimentar e nutricional podem ser detectadas a partir de diferentes tipos de problemas, como fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de padrões alimentares que não respeitem a diversidade cultural. Cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação para toda a população, soberania alimentar, respeitando as múltiplas características culturais dos povos. Comida de verdade, no campo e na cidade, é o lema das conferências em 2015, pela necessidade de se reforçar o conceito de alimentação adequada e saudável, que se traduz na prática numa oposição aos produtos alimentícios essencialmente industrializados e ultraprocessados, da medicalização do alimento. Valorizar a comida de verdade remete à ideia de uma alimentação diversificada, produzida em bases ambientais e sociais justas e de acordo com as tradições e a cultura alimentar das populações, regionalmente contextualizada e livre de contaminantes. A necessidade de resgatar a dimensão simbólica da alimentação tradicional, diante do avanço das monoculturas, da degradação ambiental e da massificação de hábitos alimentares não saudáveis, promovida pela indústria de alimentos, do uso abusivo de agrotóxicos e da liberação de transgênicos. Informe-se, participe, fique atento, valorize a sua saúde e a sua vida. Tenha uma boa tarde e até a próxima semana.